Muito bem, bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um Open2Tech. Meu nome é Eduardo, eu sou engenheiro de aplicação aqui da OpenCAD. E o Open2Tech, para você que ainda não conhece esse tipo de evento aqui da OpenCAD, ele é o seu resumo tecnológico, onde você vai entender de uma vez por todas quais são as principais tecnologias que temos para a eletromobilidade. Tem muita coisa, muita coisa envolvida nesse setor, a gente vai ver um pouquinho disso hoje. Então aproveite esse momento para nos mandar as suas dúvidas, os seus comentários, as suas sugestões, que são sempre bem-vindos aqui. E o Open2Tech, como você sabe, é esse espaço onde você tem voz. Então ao final dessa apresentação, vocês receberão um questionário para dar o feedback dessa nossa apresentação. E, obviamente, aqueles que acompanharam até o final pela plataforma GoToWebinar irão receber o certificado de participação deste Open2Tech. Então, bora começar? Olha só, na nossa agenda de hoje temos muita coisa legal, veremos as aplicações do setor da eletromobilidade. Estamos falando aqui praticamente do setor automotivo, mas tudo que range esse setor também. A gente está falando do setor de energia, que ainda não esbarra, pois estamos falando de eletromobilidade. E daí vamos entender quais recursos tecnológicos que a OpenCAD oferece, quais são as ferramentas tecnológicas que a OpenCAD tem. Muitos de vocês já sabem a resposta, mas eu vou estar mostrando aqui em detalhes algumas delas. E veremos também um queijo de sucesso envolvendo boa parte da eletromobilidade, inclusive em empresas que trabalham com uma grande demanda, utilizar as ferramentas, as mesmas ferramentas que a OpenCAD oferece aqui para transformar o seu desafio em um sucesso. Tá bom? Então, bora começar? Aplicações do setor. Muito bem. Bom, eletromobilidade é uma das saídas ecológicas quando se fala nos meios de transporte de grandes áreas. E a ideia é sempre evitar os engarrafamentos, como você está vendo aqui, engarrafamentos, congestionamentos, por meio de transportes alternativos. E, no geral, quando a gente está falando de transporte alternativo, no geral, os veículos elétricos que acabam sendo encarregados de assumir essa responsabilidade de driblar esses desafios. Por meio de que? Pontes renováveis de energia, né? A gente está falando de veículos de bateria e, obviamente, o setor de energia, como eu falei, ele faz parte desse cenário. Porque, sem ele, a eletromobilidade não seria um facilitador nesse sentido. Muito bem. E grande parte dessas soluções desse setor em si, né? A eletromobilidade, que a gente está comentando aqui, estão relacionados a alguns itens dessa imagem. Então, podemos citar alguns transportes alternativos, né? Existem também, uma coisa interessante, caronas compartilhadas, uso de ferrovias, patinetes elétricos, bikes elétricas, né? É sempre importante reforçar a aposta em transportes coletivos elétricos também, né? Que não só diminuam a emissão de gases poluentes, como também podem ajudar a reduzir a quantidade de veículos nas cidades. Muito bem. E falando de veículos, né? Não tem como a gente deixar de falar dos avanços tecnológicos que existem, sem falar da diversidade que as montadoras estão oferecendo aos seus clientes. Então, olha só. Quando se fala em veículos, por exemplo, né? Os veículos híbridos, que tem, além do motor a combustão, possui ali um motor elétrico para mover o veículo. Aqui, a energia para alimentar o motor elétrico, para vocês entenderem, ela pode vir da própria bateria do carro, que se recarrega com o movimento dele, ou por meio da tomada, quando o veículo está parado. Então, são duas alternativas, e quando a gente está falando aqui, existem várias montadoras, né? Não vou citar aqui o nome, mas que oferecem veículos híbridos para essa vertente, né? Essa opção. Depois, obviamente, temos os veículos elétricos em si, que trarão, vamos dizer, uma série de sistemas, sensores de controle, né? Principalmente, que acabam diminuindo o grande número de peças dos veículos, né? E que são extremamente favoráveis aos carros autônomos, né? E quando eu digo carros autônomos aqui, eu estou falando do sistema Adams, né? Que chamamos aqui de sistema avançado de assistência ao motorista. Então, veículos como esse, empresas famosas que trabalham nessa linha, né? Estão cada vez mais, não só oferecendo um veículo elétrico, mas também um veículo autônomo, capaz de dar o maior conforto e segurança ao ocupante. Por mais, às vezes, que esse ocupante fique receoso, né? De estar aderindo totalmente a esse tipo de tecnologia. Mas toda tecnologia, pessoal, ela sempre vem para quebrar um paradigma, né? E esse paradigma, ele requer tempo, né? Da noite para o dia, né? Mais pessoas usando, mais pessoas identificando possíveis erros ou não, né? Então, é sempre importante ser aberto a novas tecnologias e realmente conferir, né? Não contar só com a opinião alheia. Você tem que conferir, você tem que avaliar se isso é interessante para você, se isso é pertinente para você. Sempre pense isso. E, por fim, temos os veículos que produzem eletricidade por meio de célula combustível, né? Esse, por sua vez, acrescenta, vamos dizer aqui também, mais sensores, né? Tem mais sistemas de controle e mais tecnologia, claro. Eu diria até mais oportunidades de mercado, né? Uma vez que há muita inovação. E perceba uma coisa característica de cada um desses veículos, né, pessoal? Está em verdinho aqui. Percebam que todos eles, né? A gente está falando de eletromobilidade. Não tem como a gente falar dos avanços tecnológicos que existem nas baterias, né? Para destravar toda essa tecnologia, para facilitar, né? Toda essa eletromobilidade. E aqui eu trouxe, olha só, alguns dos principais fornecedores, né? Vamos dizer, boa parte deles domina aí, né? Esse mercado global de baterias. Estou falando aqui da Kaut, né? Se não me engano, assim, a pronúncia dela, a produtora chinesa de baterias. Tem a BID, que também é chinesa. A LG, coreana, a Panasonic, japonesa, né? Traz aí soluções de baterias também, enfim. Isso implica, né, em mais competitividade e mais, também, inovação na química da bateria para oferecer maior densidade energética, segurança e maior agilidade no tempo de recarga. Quem tem esses diferenciais, domina esse mercado de bateria. E, claro, a redução de custos de bateria é sempre bom, né? Facilita muita coisa e, querendo ou não, dá um pontapé inicial e avanços tecnológicos em outros setores também, né? O uso de bateria, né? Seja por veículos ou drones, como vocês estão vendo aí na imagem, né? Qualquer outro tipo de dispositivo que possua ali bateria precisa desse avanço, precisa dessa melhoria na autonomia da bateria. E autonomia em bateria faz parte desses avanços da eletromobilidade. Isso precisa alavancar, isso precisa crescer cada vez mais. A gente sabe que até muitos celulares, isso já é evidente, né? As baterias estão se tornando cada vez mais eficientes, permitindo uma maior autonomia, com uma única recarga, certo? Então, mais ainda, né? É um desafio e cabem muitas melhorias com essa finalidade. Então, autonomia de baterias é um dos principais desafios, né? E avanços que esse setor encontra hoje. Outro avanço essencial é na infraestrutura. Na parte o quê? De carregamento. O que adianta, né? Você ter uma bateria que seja eficiente, mas por mais eficiente que ela seja, vai chegar uma etapa do processo, desse time, que ele irá precisar de carregamento. Então, aqui a gente está falando da expansão das redes de carregamento, né? E a gente está falando de carregamento rápido, né? E a instalação de estações de carregamento em áreas urbanas, estradas, né? Facilitando aí o uso dos veículos elétricos. Outra coisa também que é importante são políticas de incentivo governamental. Se o governo não tiver a mesma ideia de que a eletromobilidade é uma característica que exige avanços e exige responsabilidade, vamos assim dizer, né? Do governo para que isso avance, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Mas existem países, né? Que estão implementando políticas de incentivos para, vamos dizer, promover essa adoção de veículos elétricos como subsídios, né? Trazendo isenções fiscais, regulamentações de emissões mais rígidas, enfim. A ideia é que isso seja melhor explorado, né? E facilitado com o tempo. E por fim, tem a integração com redes elétricas inteligentes. Isso também é um desafio, isso também requer avanços. A tecnologia de carregamento, ela é, a gente sabe, bidirecional, né? Está permitindo que a eletromobilidade não apenas carreguem suas baterias, mas também desenvolva a energia... Perdão, não só desenvolva, mas produza, né? Devolva energia à rede elétrica, ajudando a estabilizar a rede. Ou seja, aqui a gente está falando de eletromobilidade não só como uma alternativa viável e atraente, mas também promovendo um futuro, né? Mais sustentável para o transporte e para a rede em si, né? Que alimenta as casas, que alimenta a indústria, que alimenta muita coisa. Muito bem. E sobre recursos tecnológicos ou ferramentas tecnológicas, né? Vou abrir aqui o MATLAB Simulink para estar mostrando para vocês quais são esses principais recursos, né? Primeiro, vocês sabem, a OpenCAD é a representante oficial das ferramentas METFORS aqui no Brasil. E essas ferramentas possuem mais de 130 toolboxes, que são essas linhas que vocês estão vendo aqui. E muitas delas oferecem soluções específicas para diversos setores. Quando a gente está falando de eletromobilidade, a gente está falando dessas duas equipes principais. C-Scape Battery e C-Scape Electrical, por exemplo. E, mais do que isso, né? Quando a gente está falando de METFORS, quando a gente está falando de ferramentas da OpenCAD, a gente está falando de Model Base Design. O que é isso? É o uso sistemático de modelos como esses daqui que vocês estão vendo no desenvolvimento do seu projeto. Para adiantar, para alavancar, né? Para você não iniciar do zero, não tem que reinventar a roda. Já existe muita coisa pronta e que você pode utilizar para desenvolver o seu produto, a sua ideia, o seu projeto. E, indo aqui na aba do C-Scape Electrical, a gente encontra... É uma das que mais tem recursos, eu diria. E a gente encontra vários deles aliados à parte elétrica, à parte de redes, energia renovável, de baterias. Eu selecionei aqui alguns, que eu já vou estar mostrando para vocês. Mas é só para que vocês tenham a noção do quanto é grande os recursos tecnológicos e Model Base Designs, que é essa linha, né? A gente está falando aqui de C-Scape. C-Scape, ela é uma maneira de simulação dentro do Simulink, né? Simulação por multi-domínios. Então, a gente tem domínios de baterias, na parte elétrica, térmica, na parte de fluidos, na parte de dinâmica, na parte mecânica. E, dentre outras também, químicas, enfim. Então, são muitos recursos, muita tecnologia envolvida que você tem acesso, né? Você não precisa, nesse momento, ser um usuário licenciado no BATLAB Simulink para ter acesso a essas informações, para ter acesso a esse conteúdo, tá? Isso aqui você consegue diretamente do site da Meprox. Ou também no site da OpenCAD você encontra mais informações traduzidas de muitos desses recursos que a gente está apresentando aqui. Como eu falei, não só o C-Scape Electrical faz parte da eletromobilidade, mas também o C-Scape Battery, né? C-Scape Battery aqui. A gente encontra diversos modelos que auxiliam na produção de baterias, células de baterias, packs, enfim, assemblies. Tudo aqui, inclusive aplicativos, parte química também você encontra aqui. análise de BMS, que é Battery Management System, ou seja, um sistema de gerenciamento de baterias. Sabe quando você clica no seu celular para otimizar o uso de bateria? Isso é um BMS, isso é uma otimização do BMS do seu celular. Então, como eu falei, são diversos recursos, são diversas funcionalidades que você encontra dentro e disponíveis aqui no site da Meprox, tá bom? Mas, como a gente está falando de eletromobilidade, eu peguei um ou outro exemplo aqui para estar mostrando para vocês. E lembrando, todos eles, você tem acesso, né? Aqui, por exemplo, a gente está falando de um veículo elétrico, aquele que eu mostrei, né? O BEV. Então, todo o sistema do veículo, né? A parte elétrica dele já desenvolvida, já testada, já validada, inclusive muitos desses já foram utilizados por empresas. Então, fique tranquilo com relação a isso, né? Muita gente acha que, se eu utilizar esses recursos, né? E esses resultados que são favoráveis a mim, eu vou ter que pagar algum tipo de royalty ou não sei, alguma coisa do tipo para Mephics ou para OpenCard por estar utilizando já o modelo pronto. Não. A partir do ponto que você tem um MBD que satisfaça a sua necessidade, o seu desafio, às vezes falta um detalhe ou outro, né? Mas aí você consegue, junto com o time da OpenCard aqui, você consegue driblar isso. Você levando isso para dentro do ambiente, o BateLab Simulink, que você solicitou, que você tem, você se torna um detentor dessa tecnologia, ok? Então, fique totalmente despreocupado com relação a isso, né? Isso é um paradigma que a gente sempre está quebrando aqui e devido a muitos desses MBDs, não faria sentido cobrar em relação a eles. Eles já estão prontos, é só para você utilizar e aplicar ao seu projeto. Configurações de Hill também, Hardware in the Loop, né? Para o seu veículo elétrico. Lembrando que tudo que a OpenCard oferece de recursos tecnológicos não é para ficar só na tela do computador, pessoal. O que é interessante também é que isso você leva para campo, você leva para ECU, você leva para o sistema de gerenciamento da bateria do seu veículo, né? E também, né, plugando, conectando e levando essa otimização, levando esse cenário favorável para a aplicação em campo, né? Que é o que vale na prática, né? Que é o que vale, eu diria, até o mais importante. Então, temos também, né, diversos veículos, não só elétrico terrestres, né? Vamos assim dizer, mas veículos como drones, né? E outros tipos de veículos aeronáuticos. Temos modelos que mostram a eficiência de baterias para esses veículos elétricos, né? Com gráficos, dashboards, tá? E temos também, olha só, como eu falei, o drone, ele faz parte desse cenário de eletromobilidade, né? Eu acho que em pouco tempo teremos aí já delivery, se não já tivermos tendo, né? Acredito que já, em alguns pontos, a gente já está tendo isso, mas isso vai ser cada vez mais comum, né? Tá? Você ali no prédio está chegando algum tipo de equipamento, né? Algum tipo de encomenda na sua janela, né? E isso, pessoal, vai influenciar uma série de cadeias, né? Vai existir empresas que vão ser responsáveis por criar um mini heliponto, né? Que agora todo apartamento vai ter que ter um heliponto para a entrega desse tipo de delivery, né? Então, são coisas que vão existir, né? E que o futuro está bem próximo e vão ter que ter tecnologia e tecnologia que vocês encontram aqui na OpenCAD. Muito bem. E a rede, né? De veículos elétricos, isso aqui também é outra coisa importante. Agora, grid. Ou seja, a gente está falando de que não só as baterias, os sistemas elétricos são importantes, mas também a rede, o sistema que vai recarregar a infraestrutura desse veículo, né? Para esses veículos, melhor dizendo, precisam ser revistas, precisam de reforço de energia e esse reforço tem que vir com energias renováveis, né? E aliado a isso, olha só que interessante, Temos já um MBD, um exemplo pronto disso, né? Aqui dentro das ferramentas, tá? Esse modelo, né? Aqui é sendo bem suzinto aqui na explicação dele, até já deixei aqui aberto. Esse modelo, ele traz três tipos diferentes de cenários para sistemas fornecedores de energias. Então, temos um sistema com PV, com células fotovoltaicas, né? Vários painéis fotovoltaicos, energia eólica dos ventos e também um gerador a diesel, caso haja alguma falta de recarga, né? É importante também ter um desse tipo de gerador. Mas temos também um sistema que vai contabilizar o total de energia gasta, por exemplo, em uma residência ou então em algum condomínio residencial. E também temos aqui, olha só que interessante, como mensurar, né? Quantos veículos vão ter na minha linha, né? Quantos veículos vão estar recarregando ao mesmo tempo? E será que isso vai ser possível? Será que isso vai ser viável? Então, pense em você, como esse modelo pode ser vantajoso e interessante em diversos cenários onde a gente queira realmente entender a eficiência, a importância desses sistemas estarem operando, né? Ao mesmo tempo. Então, nesse modelo aqui, né? A gente encontra esse cenário, né? Deixa eu até rodar ele aqui. Ele já vai trazer aqui para mim o total de energia, né? Em quilowatts aqui, consumida. A energia consumida no diesel, na parte solar e também na parte da energia eólica, né? Perceba que a energia solar é muito fácil a gente identificar ela. A gente está aqui no timing de 24 horas, né? Resumido aqui em segundos. Mas a energia solar é sempre essa que vai ter esse pico ao meio-dia, que é justamente a maior incidência de raios solares que a gente vai encontrar nesse momento. E aqui, né? A gente tem essa etapa e todo o efeito que ela vai ter na cadeia quando esses veículos estão em uso, quando eles estão carregando. Então, resumindo, né? São maneiras diferentes de você validar projetos elétricos, de você entender a importância deles. e ao mesmo tempo avaliar se é viável, se não é, trazer mais cenários, né? Isso é muito importante e você precisa de tecnologia para isso. E tecnologia, a OpenCAD aqui oferece. Muito bem. Matlab Simulink, cases de sucesso, né? Sempre importante lembrar que a OpenCAD, pessoal, está há mais de 34 anos no mercado. Isso não é 34 dias, né? Isso é muito tempo de mercado. E é extremamente importante que você veja ou encontre tecnologias que tenham bagagem, que tenham tempo de mercado como as que a OpenCAD oferece aqui no Brasil. E só para vocês terem ideia, não estão todos aqui. Esses são os nossos clientes, né? São os que compram essa tecnologia. E claro, de nada adianta você comprar tecnologia se você não tem mão de obra. E a mão de obra vem de onde? Vem de instituições educacionais. E elas também procuram a OpenCAD porque sabem que o mercado demanda isso. O mercado quer que você detenha essa tecnologia, tenha skills, tenha habilidades dessas tecnologias justamente para estar facilitando, né? Toda essa transição de energia, né? A gente está saindo de um cenário extremamente de óleo, de gás, né? De outros tipos de efeitos, vamos assim dizer, né? Para um cenário mais sustentável, né? E de novo, ele só vai ser sustentável se a gente estiver falando de energia renovável alimentando essa eletromobilidade, né? Então isso também é extremamente importante. Mas a academia, né? As universidades, faculdades, institutos federais são extremamente importantes nesse cenário porque favorecem o estudo, favorecem o pensamento, né? E a pesquisa é extremamente importante para que isso alavanque, né? Para que esses avanços sejam cada vez mais favoráveis a esse cenário. E, finalmente, o case de sucesso, esse case que eu trouxe é da Índia, né? Ele, se não me engano, é a empresa Green Tiger Mobit. É uma montadora indiana que, por ser indiana, você sabe, né? Ela tem vários clientes, né? Vamos assim dizer, é um mercadense, um indiano. E tinha como desafio o quê? Desenvolver um novo sistema de BMS para os veículos elétricos. Ela é montadora dessas motos, né? Em motos elétricas. E qual que foi a solução, né? Foi estar aqui utilizando o Syscape Battery, o Syscape Electrical, todo o conjunto de simulações, o Simulunic, para fornecer subsídios, tecnologias para a produção desse tipo de veículo, né? Ela conseguiu utilizando as ferramentas, as mesmas ferramentas que a OpenCard aqui oferece para você. E o que que ganharam, né? O que que teve de resultado? Obviamente, né? Quando a gente está utilizando o Model Based Design, que é esse uso sistemático de modelos prontos, testados e validados, você reduz o custo no desenvolvimento do projeto. Por quê? Porque você não vai ter que desenvolver, pessoal. O projeto já está pronto. Foi isso que ele fez. Ele foi lá, pegou um daqueles MBDs prontos que eu mostrei para vocês, validou com o cenário dele, utilizou e olha só. Resultão de custo, então, esse custo que ele teria no desenvolvimento, alocando pessoas para trabalhar horas para desenvolver, ele já colocou essas horas em outras partes do projeto, né? Com isso, a redução de custos foi extremamente vantajosa. Claro, um aumento de faturamento por inovação, uma vez que essas ferramentas oferecem diversas aplicações que o mercado exige e que, por exemplo, né? Acaba tendo como inovação, sei lá, você quer implantar um BMS com uma inteligência artificial embutida. Você consegue tudo aqui dentro utilizando as ferramentas da OpenCard. Meus amigos, obrigado. Estamos encerrando. Eu agradeço bastante a atenção de vocês, a presença de vocês. Espero que eu tenha gostado e entendido esse Offer2Tech. E eu que estou daqui, eu que sou engenheiro de aplicação aqui na OpenCard, é muito fácil eu vir aqui falar que as ferramentas são boas, que as ferramentas oferecem diversas vantagens no mercado, mas eu não quero ficar na promessa, eu quero que você teste, eu quero que você valide isso que eu estou falando com você. Então, eu faço o convite, façam um teste de uma trial, né? Geralmente é por 30 dias esse teste. E você verá se essas ferramentas são vantajosas, se isso é interessante, se isso realmente vale a pena no cenário da sua pesquisa acadêmica, no cenário do seu dia a dia, no front da indústria, da indústria 4.0, ou de qualquer outra aplicação da eletromobilidade que você venha a deparar. Ok? Pessoal, lembro vocês que os eventos da OpenCard não terminam, temos diversos eventos ao longo do ano ainda, tá bom? Acompanhe o nosso site, lá você tem diversos outros eventos, inclusive sobre a eletromobilidade, e acompanhando esse conteúdo, teremos o evento daqui a duas semanas, se não me engano, onde eu, mais outro engenheiro daqui da aplicação, vamos comentar e dialogar sobre outras aplicações e tecnologias que o Matlab Simulink oferece aqui da OpenCard. Tudo bem? E, claro, redes sociais, estamos no YouTube, Facebook, LinkedIn e Instagram. Se você ainda não nos conhece por lá, acompanhe o nosso canal, a gente sempre entrega novidade por lá. E lembrando, a OpenCard, 34 anos de mercado, está sempre oferecendo uma coisa bacana para vocês, então, nos acompanhem e sejam um dos nossos companheiros tecnológicos que a gente tem aqui. E eu espero fortemente que muitos daqueles clientes e universidades que a gente está aqui comentando, seja a que vocês aí estejam. Tá bom? Meus amigos, obrigado mais uma vez, excelente dia para vocês, um forte abraço e até a próxima, pessoal. Tchau. 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 Tchau.